O Tribunal das Vaidades, ou Feira das Vaidades, a Suprema Feira das Vaidades. O Supremo Tribunal Federal anunciou a abertura de uma licitação para contratar uma empresa que vai ser encarregada, prestem atenção, de monitorar as redes sociais sobre conteúdos que envolvam a corte. O valor do contrato, segundo o edital, é de R$ 345 mil. R$ 345 mil por um ano. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um riete aqui do nosso canal. Programa Para Oeste, a Brasileira, com o Paviná. Vocês lembram dessa mesa aí, né, gente? Essa mesa aí está quase completa aí daquele pessoal do outro canal lá, que o Paviná, por não falar a mentira que eles queriam que ele falasse, foi mandado embora, porque eles queriam que ele mentisse, que ele enganasse a população brasileira. Mas ele decidiu falar a verdade e mandaram ele embora. Hoje ele faz parte aí da Revista Oeste, que vai crescer muito a Revista Oeste, hein? Hum, esse canal vai crescer muito e vai abrir concorrência aí gigantesca no jornalismo contra o pessoal da Canhota. Já deixa o seu like e se ainda não é inscrito, dá essa moral pra gente e bora pro vídeo. A ideia do Supremo é saber de tudo o que se fala sobre ele nas redes sociais. Eu vou fazer, vou pedir aqui, só pra parar, só pra fazer uma parte. Não é a ideia do Supremo querer saber o que se fala sobre ele. O Supremo é uma instituição séria e necessária. Esta é uma ideia dos ministros que ocupam as cadeiras do Supremo e usurpam o valor do Supremo. Eu vou deixar isso aqui bem claro, tá? A empresa que vencer a licitação vai fazer um acompanhamento ininterrupto, sem parar, de Facebook, o ex, o antigo Twitter, do YouTube, do Instagram, do Flickr, do TikTok, do LinkedIn. A empresa também vai ter que identificar quem é cada pessoa que está compartilhando os conteúdos, especialmente os autores de menções negativas. Os ministros vão receber alertas em tempo real, além de relatórios com balanço diário, semanal e mensal. Agora, veja se pode uma coisa dessa, professor Marcelo Suarno. O juiz, e isso diz a lei brasileira, ele tem que manter um decoro, um recato, ele não pode dar entrevista, ele não pode falar de caso que ele está julgando, a não ser dentro dos autos do processo que ele está julgando. Ele tem que manter uma postura social não ativa, ele tem que passar quase que não percebido. É isso que pede a legislação de um juiz. E o ministro do STF é o juiz dos juízes, porque ele é a palavra final de todas as sentenças do Brasil. Agora, o STF já não tem o que fazer, já tem muito trabalho, e aí eles vão ver relatórios diários, semanais e mensais, para satisfazer uma vaidade. O juiz tem que ter vaidade, professor Marcelo Suarno. O juiz tem que se preocupar com a opinião pública ou com fazer justiça. E se eles estão sendo falados, é porque eles estão falando onde não deviam? Porque o juiz não devia dar entrevista, não devia ficar saindo assim, tem muita gente para prender e tem muita multa para aplicar. O juiz não tem que ficar fazendo gracinha em sessão, falando assim, ah, eu não sou mais o único comunista, ha, 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 camarada de Stalin. Ha, 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 eu não dou rabino. Se eles estão sendo falados, é porque eles fizeram algo errado antes. Professor Marcelo Suarno. Fabi Nato, meus cumprimentos a ti, a Júlia, ao Luiz, ao Paulo Ricardo, a essa equipe maravilhosa da Oeste. Um beijo para esse público fantástico que nos acompanha. A gente tem que ter muito cuidado, porque, e eu vou ser talvez um tanto quanto incisivo, espero ser compreendido. Primeiro, para ser compreendido, eu vou dizer, não se pode conceber uma democracia ser um Supremo Tribunal Federal, uma Corte Suprema e com autonomia para o Judiciário, um Judiciário forte. Fato. O problema é quando a instituição é tomada pelas pessoas. Essas pessoas devem entender que eles são transitórios e são empregados do povo. A instituição é o Supremo, não são eles. Eles não podem chegar como determinados reis franceses, o Estado sou eu, dizer o Supremo sou eu. Eles não são o Supremo. São empregados do povo que devem trabalhar para o povo visando a justiça. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que você falou da vaidade, eu creio que aí não é vaidade. Eu vou utilizar metodologias comparativas da ciência política ou de qualquer outra ciência que trabalhe com metodologia comparativa. Eu vou pegar, por exemplo, não um regime, mas um sistema político específico. Vamos botar na década dos 30. Houve na década dos 30 um regime político que tinha... Que país? Qual país? Qual país? Eu acho que era da Alemanha, não está muito bem lembrado. Muito bem. Até para a gente não ficar a correr problemas. Tem problemas. Em que eles se baseavam numa coisa que era o princípio da liderança. Ponto. Tinha um líder que era indiscutível todas as suas conclusões. Era como se ele fosse sua santidade, o Papa, no trono de São Pedro. A palavra dele valia com uma voz de Deus na Terra e era assim que ele se comportava. Mas isso é irrelevante. Num ponto. Dizia-se que ele tinha organizado o seu país. E a forma como ele construiu o sistema dele criou a ilusão de que sim, mas não. Por qual razão? Porque ele fazia com que cada instância, cada instituição entrasse em concorrência uma com a outra, para que eles brigassem e assim viesse até ele para perguntar o que ele achava. Assim todo mundo ficava puxando o saco dele e brigando internamente. Qual era a consequência prática disso? Cada entidade criou duas coisas. Sua estrutura própria criou uma espécie de exército próprio e um serviço de inteligência próprio. O que me assusta é quando você vê um sistema político que já tem a separação dos poderes e uma determinada instituição ou entidade começa a criar o seu próprio sistema de inteligência. Na Alemanha, as pessoas sempre falam, tem a Gestapo, mas tinham várias. Era a Gestapo, a Schulte, a Schulte, a Schulte, a Schulte, eram várias entidades. Todas com exércitos próprios e com um sistema de inteligência próprio. Se tinha a Abwehr, que era do que pertencia ao Canadá, que foi o cara que se votou contra aquele líder mau caráter. Mas veja, o problema é esse. O que nós estamos vendo aí? Uma entidade criando um serviço de inteligência para si. Para isso, nós já temos no Brasil um serviço de inteligência e várias agências que trabalham em harmonia com o sistema brasileiro de inteligência e prestam conta para o Congresso. O medo que eu tenho é que as entidades comecem a criar os seus serviços de inteligência para responder às suas demandas pessoais. E o pior, se você prestar atenção, quando você falou, parece que a licitação é de 345 mil reais por ano. É isso? 340 mil reais por ano. Isso não dá para fazer nada se for um serviço de análise e investigação séria. Apesar de eu discordar que esteja lá. Porque nós já temos a BIM, nós temos a Polícia Federal, nós temos um conjunto de entidades de inteligência das polícias militares, nós temos as guardas civis que fazem o seu serviço de inteligência, nós temos um conjunto de entidades que fazem serviço de inteligência, que estão integradas no sistema brasileiro de inteligência. Está sendo criada uma outra coisa. E detalhe, sem prestar conta como sendo um serviço de inteligência próprio. Está apenas dizendo, não quero contratar uma empresa para me dar assessoria, monitorar e investigar aqueles que falam mal de mim. Isso não pode estar configurado num Estado Democrático de Direito, muito menos numa engenharia institucional que dê ao Supremo Tribunal Federal aquilo que se quer. Se ele está preocupado do que falem dele, cria um saque. E que já existe. E que o saque fale quais são os problemas. Ele coloque os seus funcionários, que são muitos funcionários que tem, para observar as críticas e chegar de alguma forma a buscar as respostas que são adequadas. E tentar se adequar a alguma coisa que é essencial. A mulher de César não basta ser virtuosa, tem que parecer virtuosa. Se comportar da maneira adequada e buscar estruturalmente para que eles façam um comportamento que seja em respeito ao Estado Democrático de Direito. Coisa que não vai acontecer se nós começarmos a ter entidades espalhando serviços de inteligência pelo Brasil inteiro. Vai chegar uma hora que nós vamos ter uma guerra de espiões. Mesmo que não sejam espiões configurados como tal. Sejam apenas iniciativa privada contratada. Veja, em nenhum momento eu ofendi juízes, não ofendi o Supremo Tribunal Federal. Não, de jeito nenhum. Só apenas trouxe um paralelo histórico que traz uma desestrutura social. Mas isso é uma grande realidade. É uma grande realidade essa. Porque vocês vejam. A gente não pode ser enganado. A gente tem que saber das coisas como elas são. Eu só sei que tem mais do que o dobro de pessoas vendo ao vivo do que número de like aqui. Eu acompanho todos os números. Então tem caloteiro aqui. Tem espiões do STF aqui que não estão deixando like. Por favor, deixem seu like. Por favor, compartilhem esse link. Porque, veja, hoje mesmo, Paulo, veja se isso vai dar bom fim. Ou essa minha pergunta é retórica. Porque o STF vai começar a julgar agora os indultos que o presidente Bolsonaro deu para os PMs. Valendo lembrar que o STF, Supremo Tribunal Federal, ele revogou um direito líquido e certo constitucionalmente dado ao presidente da república quando ele anulou a graça, o perdão, que o presidente Jair Bolsonaro deu ao Daniel Silveira. Sob a justificativa de que faltou a impessoalidade. Foi um ato eivado de pessoalidade, portanto, maculando o ato administrativo. O que é uma grande bobagem. Para não dizer que é uma grande fezes. Vamos usar palavras mais requintadas. Para não dizer que é uma grande fezes. Por quê? Porque o perdão é um ato pessoal. De todos os atos administrativos, o perdão é pessoal. Você perdoa alguém. Não tem como ser impessoal. Mas daí, ao mesmo tempo, meses depois, o Lula indicou o seu advogado de 20 anos, que foi padrinho de casamento dele com a Janja. E ele foi padrinho de casamento deste ministro. E ainda as favas com pessoalidade. Aí tudo bem. Eita, maravilha. Aí a gente vê um STF tentando legislar sobre aborto. A gente vê um STF tentando legislar sobre drogas. A gente vê um ministro como o Alexandre de Moraes aniquilando as garantias processuais penais. A gente vê o Toffoli anulando, aniquilando multas de amigos. O amigo do pai do amigo, do amigo do pai do amigado, amigo, amigo, amigo. E agora a gente vê o Supremo fazendo esse movimento que jamais passaria pela cabeça de nenhum juiz sério. Que tem gente falando aqui, não, eles são ministros, não são juízes. Só muda o nome, meus filhos. Ministro do STF é juiz. É o juiz de último grau, de última instância. Tem o juiz que é o primeiro instante, o desembargador, a segunda instância. Aí nas instâncias especiais eles são chamados de ministros. Mas a essência do cargo é ser juiz. Nenhum juiz, nenhum ministro, nenhum justice do Tribunal da Corte Suprema dos Estados Unidos jamais passaria pela cabeça deles ter uma assessoria de imprensa para avaliar a imagem que eles têm do público. Isso aí lhe cheira vaidade, que o professor Sonno já deu a opinião dele, ou lhe cheira perseguição? Eu acredito que de duas formas nós podemos enxergar isso. Eu não vejo nenhum problema em um STF ter uma rede de monitoramento para ele receber feedbacks. Então esse é um ponto. Então se o STF estiver buscando receber feedbacks da população para melhorar o seu comportamento em termos de comunicação eu não vejo que isso seja um problema. Até porque o professor Marcelo falou muito bem esse valor de contrato é um valor muito baixo. Então a prestação de serviço, eu não sei até que ponto que ela vai para poder entregar ao STF tudo que ele precisa em termos de instrumentos, mudando um pouco a visão, instrumentos de perseguição. Se ele for usar isso como um instrumento de perseguição para procurar quem é que está ofendendo, procurar quem é que está atacando, para poder perseguir, enfim, fazer o que alguns ministros já fizeram no passado, aí a gente teria problemas de fato. Agora, se o STF for usar isso como um instrumento de feedback, eu não vejo problema. Com relação à pessoalidade, o governo Lula sempre usou muito bem essa máquina de interesses. O governo do PT, de maneira geral, eles sempre foram muito bem alinhados, o Planalto com o Congresso e o STF, eles sempre foram muito bem alinhados no governo Lula. O governo Bolsonaro criou essa cisão, vou dizer assim, essa independência total que acabou gerando esse embate, essa briga. Mas o STF com o governo Lula, eles sempre se deram muito bem e é claro que quem julga é o juiz. Eu aprendi com um professor de política meu e ele falava que como as leis brasileiras são cheias de puxadinhos, nós temos... Puxadinho é bondade de vossa parte, né? É gambiarra das piores. Então, ele falava que cabeça de juiz e bunda de neném, você nunca sabe o que vai sair. Essa é velha. Agora, eu tenho duas questões aqui, uma para o Luiz Arthur Nogueira e outra para o Júlio Lula. Luiz Arthur Nogueira, não está se falando que 350 mil, 340 mil por ano, um valor baixo, etc. Mas se você olhar, imagina se cada instituição da União quiser contratar um desses varredores de rede social para saberem se eles estão bem na fita. Isso gera um impacto. Não é porque o valor é baixo que isso pode ser legal, nem decente, nem moral. Concordo, concordo, Pai Vinato. Pode ser um real, se mal gasto, é dinheiro público. Pode ser um real, um milhão, um bilhão. Se gastou mal, é dinheiro público, não deve ser gasto. Pai Vinato, concordo com você. Eu acho que são as duas coisas, é vaidade e perseguição. Para mim, não tem dúvida nenhuma. Agora, se os ministros quiserem, na pessoa física, saberem se eles são populares ou não nas redes, se estão falando bem ou mal deles, eles que contratem com o seu próprio dinheiro. contrateram a sua assessoria particular para monitorar a imagem deles. Que absurdo. Gastar do próprio dinheiro, um juiz gastar do próprio dinheiro. Não, isso não existe, não é possível. Dinheiro público é inaceitável, Pai Vinato. O salário deles é intocável. É bem alto, por sinal. É intocável. Eles têm auxílio para tudo. Como que você ousa dizer que eles têm que gastar do próprio salário, Luiz Arthur? Eles deveriam até ter vergonha de divulgar isso. Contrata se ninguém ficar sabendo, aí você analisa, está bem colocado na imagem pública, não está. Paga do próprio bolso e assunto encerrado. Agora, fazer uma licitação pública, independentemente do valor. 345 mil reais pode parecer pouco, mas, Pai Vinato, eu não deixei de fazer aquela conta. 345 mil reais representam 86 mil quilos de arroz. 86 mil quilos de arroz. O famoso arroz. Ou, se preferir, 5 mil quilos de picanha. 5 mil quilos por ano, 5 mil quilos de picanha. Ou, agora tem um terceiro. Ou 5 diárias no hotel de luxo do Lula, na Itália. Ah! Mais uma referência. Ele está cantando italiano para a Janja, né? Agora, Júlia Lucie, é o seguinte, para mim, isso é ilegal e imoral. Tão ilegal e imoral quanto ainda tem mais gente assistindo do que número de like. Então, vamos nos ajambrando aí, vamos nos ajambrando aí, vamos equiparar o número de like com pessoas ao vivo, por favor, por favor? Porque agora eu vou começar a colocar pimenta. Eu vou começar a colocar complicadores, esse caso do STF. E você preste atenção. O STF fazer uma coisa dessa, Júlia, se você quer, vem da política, já esteve no Congresso. Na Câmara Legislativa. O STF não é um órgão político, não pode ser. Quem tem que ter pesquisa de opinião e imagem é político. Que vai pedir voto. Porque ministro do STF não tem que pedir voto na rua. E uma coisa que o professor Moreira Alves ensinava, que foi, para mim, o último dos grandes ministros de notável saber jurídico e reputação ilibada, que morreu no ano passado e deve ter morrido de desgosto, ao ver a composição atual do STF, um juiz, ele não tem que estar atento com a opinião pública. Ele tem que administrar a justiça. Doa a quem doer. Se a opinião pública não gostou, ele tem que aplicar o direito. Quem tem que estar ligado com a opinião pública é a classe política, ou eu estou errado. Está perfeito, Pavi, boa tarde, boa tarde a todos. Gente, o ministro do Supremo, ele não é representante do povo. Portanto, ele não tem que agradar o povo. O ministro do Supremo, assim como qualquer outro juiz, ele se subordina ao império da lei. Quem cria a lei é o deputado, é o senador, e o juiz deve aplicar essa lei na frieza da lei. Independente de quem esteja sendo julgado, independente do contexto, sempre seguindo as premissas constitucionais, como, por exemplo, o juízo natural, a gente não pode aceitar tribunal de exceção. Então, essa ideia, essa compra, é até importante destacar, qualquer licitação, ela sempre vai ser pública, por premissa da administração pública. Então, essa compra, por óbvio, ela tem como finalidade a perseguição. Até mesmo porque uma das premissas dessa licitação é a identificação da pessoa por georreferenciamento. Então, o objetivo não é... Não tá nem aí com opinião. Não é opinião. Pra que georreferenciar? Sabe onde a pessoa tá? Porque quer individualizar... Pra mandar destapular. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Se vocês gostaram do vídeo e ainda não é inscrito aqui no nosso canal, dá essa força, dá essa moral aí pra gente, né? Essa notícia aí, pra mim, é simples, tentativa... Tentativa de amedrontar a população brasileira. Não me vem outra coisa na cabeça. Posso estar enganado, quero estar enganado. Mas, pra mim, é uma tentativa. Vamos fazer isso aqui, que fazendo isso daqui, a população já vai... Já vai ficar com medo até de conversar perto do seu smartphone, né? E se alguém fala alguma coisa perto dele, ele ouve... Ele ouve tudo que a gente fala. E ouvindo tudo que a gente fala, o poderoso chefão já vai ter algum tipo de acesso. Porque, tem certeza, gente, isso aqui ouve o que você fala. Fala aí... Igual eu vou falar... Fala aí, comprar alguma coisa, qualquer coisa que vocês querem comprar e entre. Em alguma rede social sua pra você ver. Vai começar a aparecer aquilo que você falou. Como todas... Já fiz o teste várias vezes. Então, esse bichinho aqui... Ele ouve o que a gente fala. E quando a gente baixa um aplicativo e vai lá... Gerenciar as permissões, é naquela ali. É naquelas permissões ali. E que a gente acaba permitindo que ele possa nos ouvir. Até porque tem os anunciantes, né? Os anunciantes anunciam pra pessoas específicas. A intenção é anunciar pra pessoas específicas. Não ficar, tipo, vendendo balinha pra adulto não dá certo, né? Então, você tem que direcionar pra cada pessoa. E aí, os aplicativos acabam tendo essas permissões aí. Parece que tem algum meio de tirar essas permissões. Eu não sei, nunca tentei. Mas também não tô preocupado em fazer isso, não. Porque às vezes acaba ajudando a gente também. Mas é meio sinistro, né? Saber que tem alguém te ouvindo, te sondando, te curiando. Sabendo que você fala o que você não fala. É algo assustador. É um país que não é democrático, né? É um país onde não há democracia. É um país onde tem alguém te vigiando. Pra que você não fale aquilo que esse fulano de tal não gosta que você fale. É uma situação bem complicada, bem sinistra. Mas a gente torce pra que o mais rápido possível o nosso país possa voltar a uma normalidade, né? Existem chances grandes de que nesse ano a gente tenha algumas mudanças no Brasil. O que a gente tem a possível eleição do ex-presidente Donald Trump. E ele tem influência grande, né? Os Estados Unidos tem influência grande no mundo aí. E ele não tá curtindo o que tá sendo feito aqui no Brasil. Os caras lá são muito liberais, né? E quando você vê o que tá acontecendo aqui, foge do que a pessoa defende, do que ele defende, o Brasil corre sérios riscos de sofrer sanção. E aí pode despertar o poder legislativo. E o legislativo tentar fazer alguma... Tentar não acordar e fazer o que tem que ser feito, né? Essa é a verdade. O legislativo tá dormindo e não está fazendo aquilo que deve ser feito aqui no nosso país para proteger o povo brasileiro. Eles estão deixando uma única pessoa tomar conta, legislar, prender, soltar, fazer o que bem quer, né? A verdade, preto no branco é essa aí. Tem uma pessoa que tá fazendo o que quer, prendendo, soltando, mandando, buscar pessoas porque elas podiam fugir. Ah, prendeu por quê? Porque ela podia fugir. Porque outros fugiram e ela podia fugir. Pô. Então, a saidinha, ela nunca deveria ter existido porque os caras podem não voltar. E muitos deles nunca voltam, né? Muitos deles nunca voltam e nunca voltaram. É o Brasil. É o Brasil. Vamos ler alguma coisa aqui? Agora, responsável por plano de atentado contra Moro é passar o Seraldem nele dentro da cadeia, né? É, algo me cheira mal com isso aqui. Eu nunca aceito isso aqui como algo normal, né? Algo cheira muito mal com isso aqui. É muito mal mesmo. Mas, ah, se é muito de teoria, é muito. Eu acho essas teorias aí da conspiração, as paradas meio, meio louca, né? O que aconteceu ali em 2020, pra mim, não desce como um acidente até hoje. Mas, vamos ter que engolir, né? Ana Maria Braga critica a PL ao vivo e manda em direta pra ator da... É, a Rede Globo tá batendo no 12, né? Inclusive, o Luciano Hulk também falou... Cara, cinco meses. Uma coisa que eu não entendo, tá, gente? É sério que... Pá, o cara foi lá, cometeu o negócio hoje. Amanhã a menina não pode ir atrás? Ou fazer um exame, ver... Se ela engravidou ou não, uma semana depois? Ou tem que esperar cinco meses? Porque o negócio disso aí é se aprovar. O que vai ter de mulher falando que aconteceu com ela foi isso daí? E não vai estar escrito. Não vai estar escrito. Porque ela vai querer tirar. E aí vai falar que... Foi estupro. Infelizmente. O Brasil é assim e não vai mudar, né?